Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aulinha de português. Vamos pegar o nosso livro volume 3 e abrir aí nas páginas 2 a 6. Vamos lá? Então, vamos lá. Hoje vamos falar em tempo de mudança. Gente, como eu falei na aula anterior, o nosso livro, toda vez que a gente tem um capítulo, então a gente sempre inicia com uma imagem e algumas questões. Por quê? Porque é dentro dessa imagem, dessas perguntas, que o nosso livro vai retratar o assunto desse capítulo. Certo? Então, hoje nós vamos ver o tempo de mudança. Então, na página 2, nós temos aí algumas questões relacionadas a esse tempo de mudança. Certo? Vocês terão também um texto que vocês irão ler e vão responder algumas questões. vão fazer a interpretação desse texto. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Você já ouviu falar na expressão, no meu tempo, quando, em geral, essa expressão é usada? Então, assim, gente, vocês já ouviram falar muito. Certo? Ah, no meu tempo era assim. No meu tempo não existia isso. No meu tempo não existia aquilo. Certo? Então, assim, a gente ouve muito isso. Antigamente, as pessoas não usavam celular. Naquele tempo não tinha. No tempo mais antigo, assim, das pessoas mais de idade, sabe? Não existia celular. Não existia computadores. Não existia muita tecnologia. E a gente ia vivendo. Certo? E a gente estava acostumado com aquele tempo. As pessoas estavam acostumadas. Certo? Então, você ouve o tempo todo. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo não era assim. Não é verdade? Então, você vai dizer aí, vai responder isso tudo no seu caderninho de português. Tá bom? Na 2. Alguns objetos, ou mesmo máquinas, como os em tempos passados, são raros hoje em dia. Dos objetos que as pessoas de mais idade falam, quais você não conhece. Então, assim, gente. Eu trouxe alguns objetos aqui pra mostrar pra vocês. Alguns, eles não são tão antigos. Ok? Mas eles são antigos. Então, olha só. Nós temos aqui, ó. Um candeeiro. Certo? Que as pessoas conhecem aqui. Ele serve pra iluminar. Antigamente, não existia energia. Então, as pessoas usavam o quê? O candeeiro, usavam a vela. Certo? É aqui dentro, é uma lata. E aqui dentro, gente. Eles colocavam querosene. E essa parte aqui, ó. É um pano. Certo? É tipo uma estopa. Ela fica lá, dentro. Dessa lata aqui. Então, ela vai até o final. Então, aqui você acende. Então, ela vai queimando. Se o querosene secava, acabava o fogo. Certo? Aqui nós temos a máquina fotográfica. Isso aqui era usado pra revelar fotos. Certo? É chamado de negativos. As fotos que eram tiradas ficavam aqui. Então, não tinha como... Não era como é hoje que a gente olha lá a foto. Ah, não ficou legal. Vou tirar outra. Certo? Aí tirou, ficou. Se tivesse legal ou não, ia ficar a foto aí. Não tinha como. Você só via depois que revelasse. Certo? Nós temos aqui o disquete. Antigamente, a gente armazenava tudo o que a gente salvava no nosso computador aqui nesses disquetes. Certo? Hoje a gente tem o pendrive. Ok? Aqui nós temos uma moça olhando esses binóculos aqui. Certo? Ela tá observando. Eu tenho um aqui. Olha só. Você observa a foto que está aqui dentro. Certo? Antigamente, você observava as fotos que ficavam aqui dentro através desse binóculo. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos um toca-fita. Hoje em dia, você pega seu celular, você ouve a música que você quer. Você coloca lá, ouve a música. Certo? Você baixa lá um programa, um aplicativo que tem as músicas lá que você quer e você fica ouvindo. Antigamente, não. A gente tinha que comprar a fita, a cassete, essas fitas aqui, pra tocar um toca-fita. Certo? Aqui nós temos também um telefone. Antigamente, os telefones eram assim. Ficavam nas paredes e a gente utilizava assim. Claro que esse é antigo. Muito antigo. E nós temos também o ferro de passar. Que não era eletricidade. Que era... Ele usava o carvão, gente. O papai e a mamãe usavam lá no churrasco. Pegavam aquele carvão e colocavam aí dentro e ia lá e passavam a roupa. As pessoas mais antigas, elas conhecem isso. Por quê? Porque os seus avós, seus pais contavam a elas. Então, vamos lá. Voltando lá. Então, você vai perguntar pra alguém dos objetos que as pessoas falam que vocês não conhecem. Certo? Então, vamos lá. Três. Já imaginou sua vida sem celular e sem computador? Como seria sua vida sem celular e sem computador? Já pensou como seria viver sem eletricidade? Olha só. Como seria ruim viver sem eletricidade? Você não ter como ligar a televisão. Não ter como colocar seu celular pra carregar. Não ter como tomar um banho quente. E muitas coisas aí. Está relacionado também à eletricidade. Então, imagine aí. Então, olha só. Vocês vão responder todas essas questões no caderno de português. Certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Na página três, nós temos aí relato histórico. É o foco na leitura. É a hora da leitura. Certo? Então, vocês vão ler o texto para saber como era a vida das pessoas antes da invenção da iluminação elétrica. Ok? Então, o texto de vocês, ele vai retratar a vida nas cidades. Certo? Antes da iluminação elétrica. Como que era. Ele vai falar sobre os profissionais que acendiam e apagavam os lampiões nas cidades. Eles eram chamados de vagalumes. Vocês também. Esse texto também vai relatar. Que a eletricidade, ela existia, mas não era em todos os lugares. Certo? Quem eram os vagalumes? Eram as pessoas que acendiam e apagavam esses lampiões. Certo? E assim, somente duas vezes no ano, todos os postes eram ligados. Esses lampiões eram ligados. Somente duas vezes no ano. Ok? Existiam as vantagens e as desvantagens da energia elétrica. O texto também vai falar pra vocês. Certo? Ele vai falar também que no Brasil, a rotina das pessoas eram mais longas. Por quê? Havia maior duração de luz solar aqui. Certo? O ano todo. Já na Inglaterra, não era assim. A rotina das pessoas durava menos. Por quê? Porque os dias delas se tornavam em seis a sete horas. Porque a luz, ela não durava, a claridade não fica o dia inteiro. Não durava o dia inteiro, certo? Ainda mais em tempo do inverno. Tudo isso vai falar o texto de vocês. Então, vocês vão ler e vocês vão compreender o que esse texto está trazendo pra vocês. E vocês vão responder as páginas cinco e seis. Ok? Ele também vai falar sobre os adultos que usavam tochas e as crianças, elas usavam uma lanterna improvisada, que era dentro de uma latinha. Colocava a vela lá, ficava dentro da latinha. Certo? Então, o texto vai falar sobre muitas coisas interessantes relacionadas à energia elétrica. Que os lampiões eram fracos e, assim, era difícil de conseguir velas naquela época. Então, assim, a vela, quando era encontrada, era usada por algumas horas ou minutos. Não podia ficar o tempo todo lá queimando, certo? Tinha aquele horário de usar aquela vela. Os minutos. O fogão era a lenha, certo? As lâmpadas não tinham, porque não tinha energia. Então, assim, as pessoas que moravam em lugares que tinham janelas, portas, era mais fácil, durante o dia, fazer a limpeza. Já aquelas que tinham uma casa com uma porta só, já era difícil, apresentavam dificuldades em fazer a sua limpeza, de enxergar aquelas sujeiras que tinham pela casa. Certo? Então, assim, vocês vão ver os benefícios, certo? Da energia elétrica e os malefícios também. Ok? O texto também traz relatos históricos importantes e relevantes para a sociedade. Então, tudo isso vai ter aí dentro desse texto. Você vai ler e vai responder essas duas páginas aí. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado, em geral, de forma cronológica. Então, olha só. Relato histórico, ele quer dizer o quê? Aquilo que a gente vai retratar sobre aquele acontecimento passado. Que é isso que a gente acabou de ver agora. Aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Certo? Do disquete, do telefone, do ferro. Então, essas são coisas passadas. Certo? Então, olha só. Agora é com você. Realiza as atividades no livro, nas páginas 2 a 6. Nossa videoaula está disponível aí no nosso site, TEC Educar, nosso canal do YouTube e nosso grupo do WhatsApp. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.